Vamos dar o clima um pouquinho aqui? Vamos falar de um dos assuntos mais comentados da internet? Presta atenção. Uma noiva viralizou porque decidiu não convidar os parentes para o casamento. Isso mesmo, tá? A agente de call center, Lara Cristina, ela decidiu fazer uma festa mais intimista para pelo menos ali em torno de 50 pessoas. Mas só que aí ela chamou os mais chegados, os parentes, alguns só, tá? Amigos, e não quis convidar toda a família, isso causou uma polêmica danada. Aí depois do casório, você imagina como é que foi? Começaram a chegar os áudios da galera revoltada, e quando de galera, dos familiares, tá? Muita gente nem sabia que Lara ia casar. Aí os parentes disseram que descobriram pelas redes sociais. Os áudios aí da família revoltada que a Lara postou nas redes sociais já foram reproduzidos por mais de 2 milhões de pessoas. Olha isso. E é claro que a gente também vai ouvir. Dá o play aí, DJ. Vocês estão sabendo que a Lara Cristina casou? Não convidou ninguém da família, nem comentaram. Acabei de ver lá no Instagram o casamento dela, lá dos mais bonitos, um monte de gente, não chamou ninguém da família. É, foi decepção, né? Desse jeito que tem, ué? Casar e não convidar ninguém da família. Ah, é o festança, nem comentou pra ninguém. Ah, fui marido. Mas pra casar escondido não tinha que postar nada não, gente, sem segredo. Porque todo mundo é amigo nas redes sociais e, véi, casar escondido não pode mostrar nada. Ai, gente, hein? Me conta, na sua família, daria essa polêmica toda? Tem mesmo que convidar os parentes ou a gente convida quem é próximo, quem participa da nossa felicidade, hein? Esse vai ser o nosso assunto de agora. Eu participo com a gente aqui no nosso WhatsApp. Eu vou ler seu comentário. Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Júlia Suete. Vai sobrar pra você, Júlia. Vai sobrar pra você, hein? E a gente também convida hoje aqui a Monique Bueno. Monique, a Lara casou ali pra 50 pessoas, né? Fez uma festa pra 50 pessoas. Você conseguiu a proeza de reduzir esse número? Como? Me explica. Eu consegui. Fiz pra 35 pessoas. 35 pessoas. Como é que foi essa lista? Como é que foi decidir quem ia estar na sua festa de casamento? Foi muito difícil. É muito difícil fazer uma lista de casamento. Meu Deus do céu. Metade da família do meu pai eu descartei. Na cara e na coragem? Na cara e na coragem. Sem dar satisfação? Nenhuma. Meu pai foi lá na casa do meu avô, falou o porquê. Deu a desculpa dele e falei, pai, mas por que você fez isso? Você não chamou nem o seu avô? Não. Não chamei. Eu tô sem palavras. Continua falando, Monique, eu quero ouvir. Não chamei. Eu só chamei um irmão do meu pai e a família dele porque era o que fazia sentido pra mim. O restante, ninguém. E você fez isso com leveza? Ou ficou preocupada com o que os outros iam pensar? Super leve. Não senti peso nenhum. Gente, a gente precisa dessa leveza da Monique na vida. Porque isso dá tanto conflito de família, né? Tá vendo o que tá acontecendo com a família da Lara? Olha, gente, muito... Boa tarde, né? Boa tarde, Júlia. Assim, muito conflito, muita confusão. Só que o que a gente tem que lembrar? A expectativa do outro é um problema do outro. Então, é algo que ele vai precisar lidar. A gente tem percebido o quão caro é falar de casamento, falar de festa. Então, de fato, eu entendi que a pessoa da reportagem, ela fez ali o casamento pra quem fazia sentido pra ela. Assim como a Monique trouxe aqui na fala dela. Agora, a pergunta é que não quer calar. Você ouviu esses espetacos depois? Essas opiniões alheias? Não. Não ouvi. Não chegou até mim, no caso. E nem quer que chegue, né? Teve um churrasco no final de semana e ninguém falou nada. Então, eu acho que eu passei despercebida. Acho que ninguém ligou, não. E como é que você trataria isso em família, caso alguém chegasse e fizesse um comentário? Poxa, você casou, fez festa, nem me chamou. Nem eu sei o que eu ia falar. Eu ia falar, gente, não fazia sentido. E eles sabem que realmente não fazia sentido. Eles não participaram muito da minha vida. Assim como o meu tio, que eu chamei. Então, eu acho que não ia ser um problema. E você aí de casa, me conta, como é que a sua família reagiria nessa situação? A minha, eu também vou colocar a minha opinião pessoal aqui nessa história. A minha família, isso ia dar um zoom, zoom, zoom no grupo de WhatsApp. Ia ser um comentário daqui, comentário de lá. Como que a pessoa lida com isso, Júlia? Porque, como eu disse, a gente já falou, isso dá treta em família. E, às vezes, não resolve, assim, simples, em uma semana, não. Isso pode ser que perdure na família também. Tem gente que carrega mágoa depois. Então, a gente precisa tentar entender o outro. Se colocar no lugar dessa pessoa e entender que nem todo mundo vive o mesmo contexto que a gente. Então, às vezes, a pessoa vive num contexto onde ela só vai conseguir chamar determinadas pessoas. O ideal é que você tenha uma conversa clara com a família. Explique a situação. E, assim, se o outro vai ficar chateado ou não, é como eu falei, a gente está falando aqui de adultos. O outro vai precisar lidar com essa chateação. Porque a gente está falando de família, né? A relação familiar, ela tem que se sobrepor a essas questões. Entende? A gente precisa lembrar dos laços familiares. Então, ai, mas não convidou, não vai convidar. Gente, faz parte. Hoje em dia, está em alta essa questão de casamentos mais intimistas. Até porque é caro, né? É muito caro. E a gente precisa entender, conversar de forma clara, objetiva. E lembrar que a expectativa do outro é um problema do outro e não nossa. Tem uma participação aqui, vou ler para você aí de casa. Manda para a gente também a sua opinião sobre esse assunto aqui no nosso WhatsApp. Tem uma telespectadora que diz, não convida ninguém. Usa a grana para viajar, vai para Fernando de Noronha. É coisa boa. Até aqui o nosso número, 99942-2478. Agora, Monique, a pergunta também que não quer calar. Situações inversas. Se primos, parentes, seus casassem, você também não fosse convidada. Como você se sentiria? Eu entenderia, porque casamento é muito caro. Então, eu... Eu vim com certeza alta aqui no estúdio. Eu ia entender. De boa. É, porque eu já estive no lugar dos noivos. Então, eu sei como é. Agora, o mais impressionante é o conteúdo desses áudios. Teve um último ali que a pessoa diz, ah, já que casou escondido, então não posta foto. Ainda tem essa opinião do pós ainda, né? O julgamento achando que ela casou escondido e o julgamento de tipo, não tem que postar fotos. Ou seja, é a família, é a sociedade o tempo inteiro julgando a atitude do outro, Júlia. Exatamente. E eu tenho certeza que se fosse ao contrário, se ela fizesse uma festa muito grande, ainda ia ter gente para falar. Então, sempre vai ter gente para falar do nosso comportamento e da nossa atitude. E assim, isso prova para essa noiva que, de fato, ela convidou quem fazia sentido para o ciclo social da qual esse casal vive. Exatamente, essa foi a resposta da Lara, essa noiva aí que viralizou. Ela disse que o áudio é auto-explicativo, que as pessoas estavam muito mais preocupadas com a festa do que com a felicidade do casal. Que se estivesse preocupado com a felicidade do casal, seria simplesmente o comportamento de desejar felicidades, o que não chegou até ela em nenhum momento, né? Essas palavras de entusiasmo para uma vida a dois. Não deve ter chegado nenhum presente, né, Roberta? Nenhum presente, né? Nem se convidasse, eu acho que ia chegar o presente. Como, Monique? Nem se convidasse, talvez nem chegaria o presente também. Ainda tem isso, né? E para você, foi a maneira, você se realizou com essa festa para 35 pessoas? Era o que você queria? Faria diferente? Não faria nada de diferente. Tive amigas que fizeram festa muito grande e eu vi a dor de cabeça que elas tiveram e eu não tive nenhuma. Para mim foi muito tranquilo, eu fiquei realizada, o meu sonho era entrar de noiva e eu consegui e foi lindo. O que é isso que é o que importa, Júlia? É pensar primeiramente no seu sonho e seguir essa realização? Sem dúvidas, a gente entende que é um sonho, existe um desejo do indivíduo ali de realizar aquilo que ele imaginou, aquilo que ele esperou. Poxa vida, a ideia é que a gente vai fazer um casamento só, né? A ideia é que a gente não vai casar novamente. Então, assim, realizar esse sonho, esse desejo da forma que você planejou, atingir as suas expectativas, esse é o principal objetivo do noivo e da noiva. Ó, chegaram vários comentários, agora eu vou abrir espaço então, tem uma pessoa que diz Boa tarde, meu irmão só queria fazer reuniões na minha casa, casou a filha e não nos convidou. Nunca comentei o assunto, isso aí. Tem uma outra pessoa também que diz, Roberta, eu convidei apenas 50 pessoas, minha casa em 2021, convidei só os mais próximos. Quem não pôde faltar de forma nenhuma, quem não pode faltar de forma alguma, os meus pais. No resto, deixei falar, fingi de besta, a pessoa diz. A Marina falou que sim, na minha família deu polêmica também, eu casei há 3 anos e até hoje tem gente da minha família que não fala comigo, meu casamento foi para 200 pessoas. É isso que você disse, né, Júlia? Pode fazer um casamento com uma lista extensa, sempre vai ter gente insatisfeita. E ainda assim, quem foi, quem foi convidado vai falar mal de alguma coisa, ou do som, ou da bebida, ou da comida. Exatamente, porque o outro, ele sempre vai ter alguma expectativa, né, ele sempre vai ter algum julgamento, um tititi, principalmente em família, gente. Então, independente se a festa fosse grande, se a festa fosse pequena, ia ter gente para falar. E vale para a gente aprender a abstrair, aprender a relevar, aprender a viver de forma mais leve e saudável, assim como a Monique trouxe o exemplo para a gente. Você sempre foi assim, Monique, decidida? Sempre, eu nunca liguei muito para essas coisas, família, eu sou família, mas eu entendi aqui, tem família mais afastada, tem família mais próxima. Então, é, então eu sempre fui muito de boa. Não tem essa história de fazer só para seguir um protocolo? Não. Perfeito. Tem aqui mais uma participação de uma pessoa que diz, aqui em casa foi a mesma coisa, no aniversário da minha filha, só chamamos quem participa das nossas vidas, né? Porque antigamente chamávamos todo mundo, nossa gente, antigamente no interior, então você tinha que chamar Deus e o mundo, né? Eu fiz meu aniversário de 15 anos em Vargem Alto, eu lembro muito bem disso. E aí, antigamente nem queria saber, a maior pessoa se importava se você estava viva e tinha que estar na lista, né? E aí não chamamos uma pessoa e essa pessoa achou ruim. É assim, e vida que segue, né, Júlia? Vida que segue, vamos aprender a viver de forma leve, lembrando que independente do que você vá fazer, o outro vai julgar o seu comportamento. Então você precisa entender quais são os seus princípios e quais são os seus limites como indivíduo. E o que importa é você com o seu marido agora, né, uma vida dor, já que é o homem que você escolheu para a sua vida e já que você é a mulher que ele também escolheu para a vida dele. Manda um beijo para o seu mozão, então. Beijo, mo.